Meu, a vida te ensina várias coisas, basta você aprender com ela, o meu primo ele não tem essa consciência Mas por que ele é indelinquente? Ele é analfabeto, como é que ele vai aprender alguma coisa? Meu pai era um poeta, uma vez ele chegou pra mim e falou assim Filho, a vida é como um cadeirante, eu tenho medo até de perguntar o porquê Você fica parado, sentado, não vai acontecer nada Ame sua família, cara Por exemplo, eu sempre faço uma surpresa pro meu avô Ah, mas porque você gosta muito dele? Ele tem Alzheimer Não tá, velho Só de falar o nome dele já fica surpreso E uma coisa que eu jamais vou esquecer foi uma vez que eu tava com a minha mãe andando numa ponte Tinha uma veia na beira se gritando, que vida sofrida A minha mãe com coração enorme, que ela tem foco em mim aqui Foi E a empurrou A veia, acabou com o sofrimento da veia na hora Meu Deus, que família é essa, veia? Ajuda, que família? Não chama, meu, se a família estiver na beira de uma ponte Não tinha esse moleque daqui, veia